Vamos lá. Ligou o carro? Tá calor? Ligou? Já tá ligado. Toda vez que você liga ele, ele entra só o motor elétrico. Caramba, cara. Ele tem os dois motores, o motor elétrico pode trabalhar sozinho ou com o motor a combustão. Tá. O motor a combustão, ele é 1.5 de 3 cilindros turbo. Caraca. E tem os motores elétricos, né, que é um por roda. Ah, ele tem 4 elétricos? Que é um em cada roda. Alá, que legal, cara. E o legal de você ter o motor elétrico é o quê? Você tem o torque a partir do zero. Desde o carro parado. Ele já tá com 100% do torque. Entendi. Aí depois, você tem, como eu falei, você tem a possibilidade de você andar só com o motor elétrico, né? Uhum. Aí, o que vai mandar se você vai usar o solo elétrico ou com o combustão junto? O pé. Acelerou muito, ele já vai sair com o motor combustão elétrico, tudo ligado, porque ele tá entendendo que você quer potência. Entendi, entendi. Ele trabalha com essa tecnologia toda de acordo com a minha reação. Sim. Se eu quiser andar de boa, só fica, ele fica verde. O motor elétrico fica só no elétrico. Fica só elétrico. Aí, lógico, vai tendo o desgaste da bateria. Quem carrega a bateria? O próprio motor a combustão. E a regeneração. O freio, né, que é regenerativo. Ou ele tem o plug-in também, que você pode carregar ele na tomada também. Ah, então ele é aquele carro, o híbrido que tem o plug-in, eu posso carregar também. Pode carregar também. Ah, legal, legal. É porque às vezes você anda numa cidade muito travada o trânsito e tal, descarrega rápido, né? Aqui é o mais legal, a direção, o carro não tá ligado, mas tá tudo pronto, o carro tá todo pronto. E se você jogar ele no drive e soltar ele, você vai ver, ele vai sair só no elétrico andando de... Caramba, muito massa. Muito massa. Vamos pra pista? Vamos lá. Vamos andar. Vamos lá. Aqui. Aqui ele vai só no elétrico. Ô... Cara, que estranho, o carro não faz barulho. Que fantástico isso aqui, cara. Entrou a combustão. Caramba, cara. Ele entra na hora. Cara, esse... Eu não lembrava que era um motor três cilindros ou a combustão, cara. 1.5. É, o 1.5 turbo. Caramba. Legal. E fora o chão que esse carro tem, ele tem toda a estrutura dele de fibra de carbono. É o primeiro carro em série. Tá, tem ação fabricada em série com essa estrutura. 100%. Caramba, isso tudo pra peso, né? Pra tudo, né? Pra peso. Você tem uma potência, tem uma potência tanto quanto uma de uma M6 que tem quase 600 cavalos. Esse carro tem quase 400 cavalos e ele anda mais ou menos igual a um M6. Ele tem a relação peso-potência dele é legal, né? Ele reage mais, né? Fora de você ter o motor elétrico, você tem o torque já totalmente baixo. Aham, você arranca rápido, né? Já teve, gente. Não tem nenhum aqui. Ah, poeira, velho. A poeira estraga a garganta, gente. Legal esse vento BMW Ultimate Experience. Pra quem não conhece, estão dando uma volta com a gente aqui no i8. É fantástico, cara. Carro de um milhão de reais. Carro esportivo, mas com muita tecnologia. Fantástico. Vamos sentir ele na reta agora. Kick down. Que ronco, hein? E um pouquinho dele parece de seis cilindros. É, parece, cara. Por isso que eu tô falando. Sustei o que você falou três cilindros. Eu falei, caramba, os caras fizeram um projeto de escapamento aqui. Absurdo, cara. Muito, nossa. Isso que eu saí devagar, né? Porque a pista tá bem travada. O pessoal travou bastante. Até porque o cliente que vai vir às vezes não tem uma experiência de volante muito boa, de esportivo, o cara anda na cidade e aí vai querer abusar. Então o pessoal dá uma travadinha. Cara, é muito... É fantástica a experiência desse carro. Bota o chão dele, né? Não, faz muita curva. E o carro na mão. E o legal é a resposta da direção, né, cara? Ela é muito precisa, né? Precisa. A direção é totalmente elétrica. Aham. Vamos na reta aqui, vamos ver o que que ele faz. 160 de novo. Como responde, né, cara? Caramba. E muito na mão. Cara, eu vou falar pra você. Eu já andei de Ferrari, já andei de Porsche. Mas a experiência aqui é legal, cara. É bem legal, ó. Isso aqui é divertido pra caramba. Você tem a oportunidade de andar no i3 também? Não, no i3 ainda não. No i3 é bem legal também, porque o i3 ele é totalmente elétrico, né? Aliás, ele tem um motor, um mini motorzinho combustão, só que ele é só pra fazer o carregamento da bateria. Só da bateria. Ele não é pra isso, né? E o legal é a média de combustível, né, cara? O carro desse aqui deve fazer... Deve ser muito econômico. Fantástico. O mais legal é tudo. Head-up display, banco elétrico, tudo na mão, cara. É tecnologia pra caramba, cara. O visual do carro é fantástico. Fantástico. Uma experiência única. Tentou um pouco, vai filmar esse troço aqui aqui. Bacana. Esse evento é legal, cara. Ele tem... É uma etapa em cada estado, geralmente. Eles escolhem as regiões onde o volume de venda é bom. É, na verdade o negócio é meio que... Qual foi o último que vocês foram? Nós fizemos, esse ano, Piracicaba, Londrina e aqui, Capogrande. Caraca, legal. É com uma parceria também junto com a concessionária, né? Sim, é. Que a gente trabalha com a concessionária. E aqui já virou tradição, né, cara? Os clientes já ficam esperando o pessoal fazer. É um evento legal pra pessoa conhecer a gama, né? Como esse ano, esse negócio, essa crise aí que deu. Os concessionários deram a rede de acordo. Deram, 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 deram. Eu até achei que não fosse ter esse ano, cara. Mas o pessoal... Teve uns dois, três meses bons aí de venda até. Que o pessoal conseguiu vender bem e... Tá. Vamos ver se fecha o ano melhor, né? Um exemplo fantástico, cara. Agora é box, né? Box, isso. Esse carro já teve bastante gente que se interessou por ele aqui das outras vezes. Até que ficou exposto aqui. O pessoal fica... Agora o que vai poder dirigir, né? Aí é outra coisa, né? Ele é muito esportivo, cara. Muito esportivo. Eu achei que ele não tinha essa pegada. Achei que ele era mais... Mais comedido. Mas muito pelo contrário, cara. O carro é muito esportivo. Achei que tiver aqui. Aí a gente entra em algum box aqui, só pra gente parar ele lá. Uhum. Porque ele é diferente, né? E aí, boa. Fechou. Mauro, o I8 pode continuar rodando com os Jornais. Fechou? Bora. Show. Irmão, obrigado, viu? Valeu, obrigado. Valeu. Até a próxima. Vamos lá agora, ó. Vamos sair. Valeu. Vou pegar aqui agora. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, irmão. Rapaz, eu sou gordinho demais pra sair dentro desse carro, gente. Tá louco? Sofrendo aqui. Vou pegar aqui pra vocês verem esse carro por fora, galera. Aqui, ó. Vamos olhar esse carro por fora agora. Olha aqui. Olha só que fantástico, cara. Quatro motores elétricos. Aqui a gente vê toda a tecnologia lá dentro, ó. Regeneração de energia. Cara, e gruda muito. Faz muita curva. Cara, rodaram 20, né? Não tem como. Perfilzinho 40. Bom pra andar nos buracos aqui de Campo Grande. Olha aí como é que é o carro por dentro, ó. A gente queria mostrar o painel pra vocês. Olha lá como é que é. É você já agora. Banco envolvente pra caramba. Ah, tá aí. Olha aí, ó. Nosso amigo Márcio Martins. Olha aí o carro. Cara, tudo que você pode imaginar, cara. Tem câmera frontal. Ele tem tudo, cara. Tem tudo, tudo. Não é da gente falar dessas baboseiras. Ah, se tem farol de xenó, se não tem LED. Cara, o negócio é que é tecnologia de motor. Fantástico, fantástico, fantástico. Motor 1.5, 3 cilindros turbo. Mais 4 motores elétricos. Então em lento ele anda. Com os motores elétricos. E você pisou. Deu kickdown lá embaixo. Ele entra o motor a combustão. Na pista. Fantástico. Muito legal. Nozinho demais, cara. Você vai depois? Vai gostar. Curioso é um ano pra não ir esse carro. É, desde aquela vez que ele veio e ficou no condicionário, né? É. Tá todo mundo curioso, né? Olha lá o dronezinho. Nosso drone aí trabalhando um pouco aí no evento. Muito bacana esse carro, cara. Olha as lanternas na hora que acende, ó. Olha que legal, cara. Muito bacana. Aí o pessoal vai sair agora pra fazer o teste. A gente vai esperar ele sair pra vocês verem ele saindo. Legal, o carro já tá ligado. Vocês podem olhar lá, ó. No painel. O carro tá todo ligado já. E não tem um barulho. Não tem nada. Aí o carro já tá andando. Sem nada. Fantástico. Isso aí é legal. E lá se foi o I8. E agora a gente vai andar com mais máquinas aqui. Vamos divertir um pouquinho aqui. Vamos divertir um pouquinho aqui.